Professor Mauro Pereira Vianna, que prazer receber o senhor, aliás, o senhor me recebeu aqui na sua casa, mas no nosso canal Azumarinho. Prazer é todo meu. Professor, eu trouxe até uma camisa, vou até pegar aqui pra mostrar pro pessoal, trouxe uma camisa com a frase, a vida é muito boa e sempre vai dar certo, que é uma frase que eu fiz depois do curso, senhor. E podemos completar, né? A vida é curta demais pra ser pequena. Façam-la grande, acredite nos seus ideais, atreve seu carro a uma estrela, atire ideais pra frente e persiga-las até o fim de seus dias. E se você não chegar lá, pelo menos terá feito dessa pequena vida, uma vida digna de ser vivida, porque a vida é curta demais pra ser pequena. Que lindo! Professor Mauro Pereira Vianna tem o curso mais longevo com um só professor. 54... E eu criei esse curso no Brasil, lideraz. 54 anos? 54 anos. 54 anos de curso é pra todas as áreas da vida. Na verdade, pra todas as atividades. E olha, eu fiz esse curso em 2011. Nós estamos no ano de 2020 e aqui estamos, na casa do professor Mauro Pereira Vianna, conversando com ele e as lembranças, os registros fotográficos, a aventura da amizade. O senhor falou uma coisa muito bonita. Nesse período, o que vale são os amigos. Muito bem. Não os esqueço, meus alunos todos são meus amigos, né? Então, se é a coisa feliz pra mim, é justamente o curso. O curso foi a fonte de minha felicidade e, na minha conservação, né? Eu envelheci muito. O curso me fez ovo. Graças a Deus. Começando. Viva um dia de cada vez. Porque a vida é coisa demais pra ser pequena. Nada de preocupações, nada de pensar no ontem, no amanhã. Ontem é saudade. A tristeza dos que partiram. E não pensa amanhã. Amanhã é o que é, gente? Amanhã é preocupação. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Viva o que está na Bíblia e na filosofia. Viva um dia de cada vez. Viva. Levante pela manhã. Agradeça a Deus por aquela vida. E, à noite, agradeça a Deus por ter vivido um dia. Viva um dia de cada vez. Que você não vai envelhecer nunca. É lógico. Vamos morrer de velhice. Peguei? Fica pra semestre. Mas, pelo menos, vamos manter sempre uma boa fisionomia, uma voz de jovem. E não ficar aí com 60 anos de idade e já... O que é? Como é que está tudo aí? Andando, andando. Não, não dá. Certo? Perfeito, professor. Vamos mandar um dia, seu carro é uma estrela. Professor, só pra finalizar, o senhor sempre, nas aulas, o senhor com essa voz, o senhor cantava, né, professor? Cantava. As músicas eu cantava quando era jornalista e elegia as garotas mais bonitas da cidade, as damas mais elegantes. Mandava para o Copacabana Palace. Mário de Dini, então, meu grande amigo, ele que pagava as despesas. Enfim, foi uma época do jornalismo meu muito boa. E nessa época, eu gostava de cantar. Maria Helena, eu cantava Maria Helena, Léo. E... Deixa-me, 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 agora. Lembre-se, só vence os que acreditam vencer. Persista até o fim. O maior fracasso é o desânimo. Concentre-se. Foi sempre a bandeira do curso. É a bandeira. Essa bandeira linda. Professor, muito obrigado pela entrevista, pela fala. Olha, obrigado pela sua visita, que você foi um grande líder de turma. Nossa Senhora. É, enfim, eu me sento de você. Muito obrigado, professor. Deus te abençoe. E abençoe você também, sua família. Certo? Amém. A todos. Amém.